Bom, boa tarde a todos. Bom, já fui apresentado pelo Hugo, muito obrigado. Eu sou Yuri, trabalho no CAIS desde 2014 e desde então a gente desenvolveu um projeto que culminou nos resultados que a gente vai conversar um pouco aqui agora, que é justamente o desenvolvimento de novas equipes de respostas a incidentes dentro da rede acadêmica brasileira. Vocês já perceberam, vou falar em português, então vou tentar falar bem cadenciadamente para me fazer ser entendido por todo mundo. Bom, eu sou colega de trabalho do Rildo, então o Rildo já apresentou a RNP para vocês. Então, não vou me delongar aqui. Mas, eu só vou chamar a atenção para uma informação que é justamente o conjunto e o tipo de clientes, de organizações usuárias com as quais a RNP atende. Enfim, quando se trata de uma rede acadêmica, nossos principais clientes são universidades, são institutos federais, órgãos de pesquisa, hospitais universitários, museus, etc. Por que essa informação é importante? Porque cada um desses tipos de organizações, elas têm suas próprias peculiaridades, têm as suas particularidades de acesso, têm seus tipos de usuários. A gente está tratando de professores, de alunos, de funcionários, de pesquisadores, que têm acesso a determinados tipos de informação, sejam elas mais abrangentes, ou mais específicas, como também têm necessidades específicas de proteção dessas informações. Quando a gente trata de pesquisa, pesquisas, por exemplo, que envolvem conteúdo mais sigiloso, ou que demandam de proteção de direitos autorais, e tudo mais. Então, nós trabalhamos com esse universo, com essas características, dentro de cada uma dessas organizações usuárias. Bom, e o CAIS, como o Hildo também falou, é a equipe de segurança, é o CICERT de coordenação, que trabalha não só no tratamento de incidentes, na notificação desses incidentes para as organizações usuárias, como também no sentido de promover um melhor uso de boas práticas de segurança, tanto para usuários finais, quanto para analistas e técnicos que trabalham com TI, e também no sentido de fortalecer a segurança da informação desses usuários, e, consequentemente, também, fortalecer a segurança da informação dentro do backbone da rede. E, para cumprir esse objetivo, como o Hildo também falou, nós temos estas linhas de ação. Bom, há alguns anos, o CAIS vem trabalhando na execução de um projeto que foi pensado durante muito tempo e que está sendo posto agora em prática, que é um programa de fortalecimento da segurança da informação nessas organizações usuárias. O que é que significa isso? É um conjunto de projetos, é um conjunto de ações que visam exatamente dar a capacidade, tanto nossa, quanto o CICERT de coordenação, de monitorar e gerenciar melhor o ambiente de segurança dentro do backbone, como também dar às instituições usuárias a possibilidade delas se fortalecerem no sentido de ações, tanto reativas, quanto proativas, relacionadas à segurança da informação. Quais seriam essas linhas de ação? Bom, uma delas, também já citada na palestra anterior, é um sistema que possa gerenciar melhor, de maneira mais prática e ágil, as notificações de incidentes de segurança, combate à atividade maliciosa, como um desses projetos acabou de ser apresentado, ações de conscientização e fortalecimento de boas práticas de segurança, ajuda, o suporte no desenvolvimento de políticas de segurança da informação, isso numa abrangência mais corporativa, e por fim, que é o objeto da nossa conversa aqui, que é a ajuda na criação de novas equipes de respostas a incidentes, ajuda na criação de novos CICERTs. Aí a instituição pode falar, não, mas eu já trato segurança, aqui já tem uma equipe que trabalha, que cuida do meu firewall, que implementa alguns patches de segurança nos servidores, mas aí vem a pergunta, uma equipe de segurança corporativa, que talvez até trate de questões mais estratégicas, como uma política de segurança, ou um plano de quantidade de negócios, é a mesma coisa de ter um CICERT? Então, esse foi o principal motivador nosso, porque, dentro do cenário do conjunto de incidentes de segurança que acontecem dentro do backbone, nós percebemos que algumas instituições que já possuíam CICERT, e que por isso tratavam de forma mais direta os incidentes, mais sistematizada, mais procedimentada, tem um número de resposta e de tratamento, de resolução desses incidentes maiores do que as instituições que não possuíam essas equipes, esses CICERTs. Então, esse foi o nosso principal motivador. E aí, por conseguinte, vem outros, como, por exemplo, dentro desse cenário que acabei de citar, de que acontecem a cada ano inúmeras novas ameaças, esse crescimento é exponencial a cada ano que passa, então precisa, assim, da capacidade ou da necessidade de aumentar a capacidade da segurança da informação dentro da rede acadêmica no Brasil. Além disso, existe o motivador que são as organizações, principalmente aquelas que fazem parte da administração pública federal, como, por exemplo, as universidades federais, os hospitais universitários que são vinculados ao Ministério da Saúde, de implementarem uma série de normativas impostas pelo governo federal, na criação de um sistema de gestão de segurança da informação e, por conseguinte, também, da criação de equipes de resposta a incidentes. Então, também, a motivação foi ajudar essas instituições a criarem, estarem em compliance com essas normativas legais brasileiras. E, por fim, tendo esse entendimento de que, mesmo uma organização tendo uma equipe de segurança corporativa, ainda assim, não tendo uma equipe exclusivamente voltada para a resposta a incidentes, que é o C-Search, ela poderia ter um gap de alcançar justamente este objetivo de que é lidar melhor com os incidentes de segurança que acontecem dentro da sua rede. Então, o resultado de tudo isso foi o CAIS trabalhar num projeto de desenvolver, de ajudar na criação e no fortalecimento e no desenvolvimento de equipes de resposta a incidentes dentro das instituições usuárias da RNP. Bom, o que é que consiste? Quais são os objetivos desse projeto? O primeiro é ter uma espécie de template de um C-Search, que seria um modelo básico no qual as organizações que têm todas aquelas características que eu falei no começo possam criar da melhor forma que atenda às suas necessidades um C-Search, gerenciamento de incidentes, ou seja, definir dentro o arcabouço de documentos, dentro todo o conjunto de documentos, um plano de gerenciamento de incidentes nos quais toda essa forma do tratamento de incidentes fosse procedimentada, fosse documentada, então nós também trabalharíamos nessa questão, a criação de um guia de criação de C-Search, ou seja, orientar a instituição em todo o passo a passo, desde o começo no planejamento até a implementação e a operação da equipe de respostas a incidentes. Como fazer? É um how-to. Esse guia ele se propõe a ser exatamente esse how-to, obviamente, tentando ser o mais genérico possível para que cada organização possa aplicar, mas também tentando ser o mais específico possível para a realidade da rede acadêmica no Brasil, que são todas aquelas características que citamos no começo. E, por fim, até numa maneira de incentivar esses novos C-Searchs a operarem e acabarem não se desmotivando nesse caminho aí, porque, acreditem, montar um C-Search é a parte mais fácil de tudo, o difícil mesmo é operar o C-Search dentre todas as necessidades de tempo, de recursos e tudo mais, de que as equipes existentes possam interagir com as novas de forma que elas possam apoiá-las no sentido da operação mesmo. Então, esses C-Searchs mais experientes irão ajudar as novas equipes nesses tratamentos, nesses procedimentos de segurança, tanto na parte técnica quanto na parte operacional. Bom, para que a gente pudesse atingir esses objetivos, montar esse guia, ter esses templates, que falamos aqui, foi necessário basearmos nosso trabalho em todo o arcabouço teórico, técnico, que nós vamos citar aqui agora. A primeira é uma normatização brasileira, que é derivada, obviamente, da ISO internacional, a 27002, que trata de boas práticas de segurança, sendo que um desses capítulos, ou outros desses capítulos, tratam especificamente do gerenciamento de respostas a incidentes. Então, foi um dos nossos pilares teóricos. A normativa brasileira correspondente que nós citamos agora, que é justamente essa aqui, que é a instrução normativa número 1, que tem, dentro dessa instrução normativa, as normas complementares que tratam tanto da criação da equipe quanto da operação da equipe de respostas a incidentes. Temos também a RFC 2350, que trata das melhores práticas da operação de OnseSearch, como também uma outra ISO, que é a 270035, que trata também de boas práticas. Então, por exemplo, a 27001, como eu falei, existem procedimentos e responsabilidades, informações sobre como tratar eventos de segurança e como fazer a resposta a incidentes de segurança, a coleta de evidências que são serviços ou atividades próprias de OnseSearch. Como eu falei, a instrução normativa número 5, que fala da criação, e a número 8, que fala da administração de OnseSearch, dentro das entidades que fazem parte da administração pública federal no Brasil. A RFC 2350, que trata das melhores práticas, então, como criar o escopo e missão do C-Search, políticas e procedimentos, aspectos de comunicação segura e de relações entre diferentes C-Searchs, e a ISO 270035, que trata exatamente do guia de gerenciamento de incidentes de segurança para organizações que proveem serviços de gerenciamento de segurança na internet. Bom, mas já que já existe tudo isso, e que todos esses documentos são possíveis de encontrar na internet, por onde é que eu começo? E esse foi o nosso grande cat leap, ou, na tradução Joel Santana, o nosso pulo do gato. O nosso desafio foi justamente juntar todos esses documentos em uma metodologia no qual as instituições pudessem executá-la de forma sequencial, e que o resultado disso pudesse retroalimentar uma nova revisão de seus serviços, justamente visando a adequação da melhor forma à sua necessidade. Então, esse projeto, ele determinou, então, uma fase de planejamento, uma fase de desenvolvimento, que nós vamos falar mais adiante, implementação e operação do C-Search, no qual esse resultado da operação pode gerar novas necessidades que vão gerar novamente uma fase de planejamento. Bom, na fase de planejamento, e isso entrando um pouco já na experiência prática que nós tivemos na implementação desse projeto, nós fizemos uma análise SWOT, uma análise de força, de oportunidades, fraquezas e ameaças, nas quais a instituição, as instituições, elas puderam se localizar dentro do seu ambiente e ver o que é que poderia ser aproveitado internamente, em termos de ferramenta, em termos de pessoal, em termos de conhecimento técnico, ou que pudesse ser aproveitado de oportunidades, assim como também aquilo que pudesse atrapalhar. De modo que todo o trabalho a seguir foi orientado com base nessas especificidades, nessas necessidades de cada organização. E, acreditem, isso facilitou bastante para que a gente pudesse aproveitar da melhor forma todos os recursos que tínhamos disponível ou mitigar da melhor forma tudo aquilo que pudesse atrapalhar. Bom, uma outra parte importante é a identificação das principais pessoas dentro de cada organização nas quais elas pudessem apoiar ou acompanhar ou dar a conhecer da palavra final. Porque, sem a interação dessas pessoas, muito possivelmente esse trabalho todo não teria a relevância que nós queríamos que tivesse dentro de cada organização. Então, por exemplo, a participação da direção, da alta direção é muito importante. Se a organização já tiver um comitê de segurança, também é muito importante a participação deles todos entre todos esses outros atores. E nós fizemos também um mapeamento de cada um, da abordagem de cada um desses atores dentro desse processo no qual, dependendo da influência e do interesse, nós aproveitaríamos melhor aquele papel no sentido de impulsionar, de fortalecer a execução da criação dessa equipe. Então, por exemplo, pessoas de grande interesse e influência, elas estavam totalmente e continuamente envolvidas. já, enfim, outros grupos de atores nos quais não tinham tanto interesse ou influência e mesmo assim fazem parte desse conjunto importante, nós simplesmente monitoraríamos o atendimento a essas necessidades. Então, isso foi muito importante para que nós pudéssemos partir para a segunda fase, que é o desenvolvimento. Mas, para o desenvolvimento, a primeira coisa que é importante e até engraçado é a identidade da equipe. É a primeira definição que a gente vê. Qual o nome da equipe? Porque através desse nome que ela vai ser reconhecida tanto internamente dentro da sua comunidade, dentro da sua universidade, dentro do seu grupo de pesquisa, quanto externamente também com outros pares, dentro da comunidade de segurança. Então, é muito importante que esse nome, inclusive, reflete a identidade que a equipe tem com sua própria organização. A partir daí, nós fizemos todas as outras definições que são abordadas naqueles outros documentos. Então, fizemos a definição da missão, do público-alvo, da constituência de cada search, da visão, ou seja, um objetivo a curto e médio prazo, no qual era necessário chegar, até mesmo como motivador para esta equipe, os serviços. Essa parte é muito importante, a definição do que cada equipe vai trabalhar para a sua organização, e não, é imprescindível, não podemos esquecer, que o tratamento de incidentes é o principal serviço que deve ser oferecido pelo C-Search, mas podem vir outras, análise forense, disseminação da cultura, de segurança, e aí, obviamente, vai depender do tamanho, da capacidade, da missão definida de cada equipe para a definição dos seus serviços. A definição do modelo organizacional, ou seja, se a equipe vai ser composta por pessoas que já trabalham na equipe de TI, ou se vai ser uma equipe dedicada somente para o tratamento de incidentes, se vai ser uma equipe local, se vai ser uma equipe distribuída, e aí nós estamos falando já da estrutura organizacional, qual o perfil dos membros que farão parte dessa equipe, quais conhecimentos técnicos são necessários, a questão da autonomia e da autoridade, se aquele C-Search tem a autoridade necessária para interagir tecnicamente e atuar dentro de um problema ou se precisa de autorização superior para atuar. Então, todas essas definições aqui são feitas na fase de desenvolvimento, e isso tudo consta no how-to. A terceira parte é a implementação, ou seja, já tenho minha identidade, já tenho as minhas características básicas, e agora vou construir, de fato, a minha equipe. E aí é dividido em algumas fases, que é a infraestrutura em primeiro lugar, ou seja, o que é que de material se precisa para operar um C-Search em termos de servidor, em termos de desktops, em termos de acessórios, linha telefônica para contato, trituradoras para lidar com informações que precisam seguir o seu ciclo de vida até a destruição, dada aquela informação. nós temos também um arcabouço de sugestões de software, de uso de softwares, tanto para comunicação e divulgação da equipe através do Slash Security, como também na comunicação segura de e-mail através de chave PGP, através de um sistema de gestão de incidentes, como o SGIS, que hoje tem apoiado muitas instituições no seu gerenciamento de incidentes de segurança, outras ferramentas de análise, como por exemplo o RUIS, ou até mesmo configurar as informações de contato, de registro da instituição no RUIS, para que contenham o contato de segurança, para caso seja necessário reportar um abuso e por exemplo outras instituições tenham essa informação de contato dentro do registro de DNS da instituição, assim como também temos sugestões de topologia de rede, sugestões seguras obviamente de topologia de rede, onde por exemplo um C-Search se localiza dentro da rede interna de uma organização, como falamos de C-Search, como falamos de uma equipe que pode estar lidando com informações sigilosas, confidenciais, essa rede externa aqui pode ser considerada a própria rede interna da organização, mas que para um C-Search ela é uma rede externa e por isso precisa ser protegida tanto para tráfego de inbound quanto para outbound. Bom, tratamos também da questão de gerenciamento de pessoas, ou seja, o que deve ser considerado na contratação ou no convite para um profissional para fazer parte de uma equipe como o C-Search, então alguns detalhes devem ser avaliados como currículo, detalhes de contrato que tratam de carreira, de tempo de trabalho, se vai existir, por exemplo, plantão onde o profissional trabalha em fins de semana ou nos feriados, a ética profissional também é muito importante, ações relativas ao desligamento de um profissional, então é necessário informar a comunidade que aquele profissional que fazia parte daquela equipe de respostas a acidentes está se desligando, entendendo que o C-Search é o ponto focal de segurança e a equipe que detém o know-how daquilo, então é necessário informar, por exemplo, o desligamento para a organização para evitar possíveis ataques de engenharia social. O desenvolvimento profissional também é muito importante fazer esse follow-up do profissional, coaching, e a participação deles em eventos de segurança, como por exemplo esse, o LACNIC, o LACSEC, outros eventos importantes que acontecem no Brasil, como o Fórum de C-Search do C-Search-BR, o Fórum de Security Leaders, ou outras conferências internacionais como o FIRST. Tratamos também questões de financiamento da equipe, ou seja, de onde a equipe pode tirar a sua questão financeira, porque nós sabemos que toda operação de C-Search requer também de fundos, de dinheiro para que consiga fazer as suas operações, assim como também a parte extremamente importante, a questão das políticas e procedimentos. Principalmente, como eu falei, do serviço-alvo do C-Search, que é o plano de gerenciamento de incidentes. Então, também neste guia, nós tratamos de toda a parte de sugestão, de orientação, de como uma equipe pode montar o seu plano de gerenciamento de incidentes, sugerindo também, inclusive, um template no qual a instituição possa se basear para montar o seu plano de incidentes. Então, nessa sugestão, nós tratamos de seis fases básicas, entre notificação, registro, triagem, classificação, resolução e fechamento do incidente, sendo que o fechamento do incidente, ele deve fazer parte de todo esse processo, porque o objetivo também do John C-Search é responder e notificar o fechamento desse incidente. E para cada uma daquelas fases, nós damos sugestões de procedimentos que devem ser feitos, como também do que deve estar contido dentro de cada um desses procedimentos para cada fase. Então, aqui tem um exemplo da notificação, da fase de notificação, onde nós falamos que devem ser definidas os canais de comunicação, quais as formas de detecção da atividade maliciosa, o que deve estar descrito numa notificação tanto recebida quanto encaminhada, a descrição do incidente, informações de origem e destino de endereço IP, portas e protocolos e o timestamp da informação da ocorrência do incidente. Então, como eu falei, para cada uma dessas fases, nós temos esse arcabouço de sugestões de procedimentos que devem ser realizados pela equipe. Bom, depois de tudo isso, a fase final é apertar o botão, é colocar para funcionar. Então, entra aqui nessa fase a parte de formalização do C-Search, ou seja, a organização através de um documento oficial dar a conhecer a instituição e a operação daquela equipe, sendo ela o ponto focal de incidente de segurança, de notificação de incidente de segurança. A equipe também deve fazer um trabalho de sua própria divulgação, seja através de e-mail marketing, seja através de website, seja através de panfletos ou palestras de conscientização, de segurança. E, já operando o C-Search, existem números que vão servir para análise crítica, ou seja, para que possam se identificar possíveis melhorias para que, na aplicação do modelo baseado no PDCA, voltemos à fase de planejamento. Então, estatísticas de incidentes e indicadores de resolução são muito importantes para se fazer essa fotografia da operação da equipe dentro do cenário onde ela opera. Aqui nós temos alguns exemplos desses templates, como, por exemplo, obviamente está em português, o documento formal de estabelecimento do C-Search, que uma organização pode utilizar para que seja usado dentro da sua comunidade, dentro da sua realidade. aqui nós temos informações da instituição, de nome, que segue todo o regimento formal, no caso, das organizações que fazem parte da administração pública federal. Nós temos também como resultados este guia de boas práticas, como eu falei, esse guia, ele é baseado em todo esse processo que acabamos de conversar aqui, em cada uma dessas fases. Então, a equipe recebe este material e é com base nele que ela pode desenvolver as atividades de operação. Temos também um checklist no qual a organização pode acompanhar o resultado das suas atividades através de uma interface gráfica, como podemos ver aqui. Outros templates, como a gente já citou aqui, o plano de comunicação, o plano de gestão de incidentes e o template do documento formal de estabelecimento do C-SERTE. Bom, isso foi desenvolvido durante dois anos que fizemos esse projeto, juntamente com outras instituições, no projeto piloto. Tudo isso faz parte de uma caixinha que nós entregamos, esse pacote para a instituição, e com base nesses documentos e nessas informações, a organização, ela pode seguir de maneira prática, de maneira sequencial, as atividades necessárias para se criar um novo C-SERTE, se criar uma equipe de respostas a incidentes. Nós temos dois cases aqui, uma aconteceu na Universidade Federal da Bahia, que fica no estado da Bahia, em Salvador, e outra no Instituto Federal de Educação, que fica no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Nós temos aqui só alguns registros, por exemplo, este é o documento de estabelecimento do C-SERTE do Instituto Federal Farroupilha, que foi utilizando aquele modelo que nós comentamos aqui. Aqui é o portal de comunicação desta equipe para a sua comunidade. Então, dentro desse portal, nós vemos que tem a apresentação da equipe, nós temos informações da missão, da visão, do público-alvo, e informações de contato para incidentes de segurança. Tudo isso pode ser encontrado dentro dessa URL, que é a URL justamente de contato da Universidade Federal Farroupilha, do time de respostas a incidentes de lá. Por fim, nós temos o documento aqui da UFBA, no qual eles documentam toda a parte da estruturação básica da equipe, então, que conversamos de missão, visão, serviços, isso tudo está documentado, seguindo também esses templates, o plano de comunicação estratégica do C-SERTE, da UFBA, e o plano de gestão de incidentes. tudo isso, apesar do C-SERTE da UFBA já estar em operação já há algum tempo, eles puderam reformular as suas práticas internas, reformular as suas documentações internas, como resultado desse projeto de implantação de C-SERTE na rede acadêmica brasileira. Aqui nós temos o exemplo de toda a parte processual, tudo que a gente conversou aqui documentado em um processo, em todas as fases para o estabelecimento de C-SERTE, e por fim, o CAIS, ele oferece para as outras organizações da rede acadêmica o serviço de apoio ao estabelecimento de C-SERTE, onde nós entregamos todos esses materiais aqui, após a requisição da organização, isso tudo é registrado, nós passamos toda essa documentação, a instituição, ela executa essas atividades, o CAIS faz todo o acompanhamento, para então, dentro dos documentos entregues pela organização, ela finaliza o seu processo de estabelecimento, que é validado por nós, e assim nós temos mais uma equipe, mais um C-SERTE operando dentro da rede acadêmica. Bom, só para finalizar, os próximos passos em cima desse projeto desse projeto, é que nós queremos aumentar o número de novos C-SERTE dentro da rede acadêmica brasileira, nossa meta é chegar a algumas dezenas de novos C-SERTE até o final desse ano, até o outro ano, e também aproveitar aqui, sendo o convite, para que outras enrens, outras redes acadêmicas da América Latina, que queiram colaborar, tanto no sentido de aprimorar esse projeto, esse serviço, quanto também na aplicação de toda essa metodologia, desse framework dentro das suas redes acadêmicas, podem procurar a gente, eu sou Yuri, está aqui o meu cartão, estou aqui até sexta-feira, então, muito obrigado pela atenção, estou aqui aberto a perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Yuri. um tremendo trabalho que ele tem feito, não sei se há perguntas. Há uma. Boa tarde. Primeiro, parabenizar pelo belo projeto. Maurício, do CETIRGOV, da Presidência da República. Minha dúvida é, desde o início da criação até realmente o CECIS entrar em operação, qual é o tempo médio que leva, mais ou menos, vocês observaram isso? E se após a criação vocês também disponibilizam um tipo, um RT, um software para automatização desses incidentes para comunicar com vocês? Boa pergunta. Falar em tempo médio para a gente foi um pouco difícil se baseando na execução deste projeto piloto, porque nós tivemos algumas intercorrências durante esse período que foram a greve de servidores da educação nesse período que interrompeu as atividades dessas organizações. Então, até ter uma resposta, porque, abrindo um parênteses, o sucesso desse projeto e o sucesso desse trabalho depende muito mais do empenho das organizações usuárias na implementação de todo esse arcabouço que é trazido por esses documentos, do que necessariamente é pelo Kaiser R&P. Nós somos entusiastas, nós estamos ali para apoiar, inclusive trabalhar até a quatro mãos, mas o maior interesse, o maior objetivo é da instituição que solicita esse serviço. Então, por conta desses problemas, nós demoramos praticamente um ano para conseguir estabelecer a equipe e, a partir de então, fazer o acompanhamento da sua operação. Mas nós tivemos um resultado bem bacana com a Ufiba e é através dela que a gente estima esse tempo de melhor forma, onde a gente consegue trabalhar todo esse ciclo, esse primeiro ciclo, entre três e quatro meses. Com relação à ferramenta, nesse projeto não era objetivo a disponibilização de uma ferramenta em específico, o desenvolvimento por parte da RNP e a disponibilização dessa ferramenta. Porém, dentro do guia existem sugestões, inclusive mais de uma sugestão, para todas as ferramentas que podem ser utilizadas em todas as fases do processo de tratamento de incidentes, inclusive na gestão do gerenciamento de incidentes de segurança, nos quais são inclusos também o RT. então é possível que futuramente nós possamos, da mesma forma que o sensor, desenvolver uma solução na qual a gente também entregue para a organização juntamente com o guia, uma solução já pré-fabricada, vamos falar assim, de ferramentas. Mas ainda esse é um trabalho futuro. Perfeito. Le damos as graças a Yuri. Um aplauso novo. Aplausos.